Então pessoal, já uma matriz da raça santinês já disponível para venda no leilão virtual Então esse leilão vai ser realizado no dia 5 a 9 de maio Não perca já o seu animal pessoal, já vai garantindo o seu animal para você estar crescendo o seu plantel Então os animais estão aqui na propriedade Fazenda Água Fria A situada em Barra do Choça, Bahia, com todos os manejos de Jair Milton, Pastor, Ovelha Depois vai ter os vídeos aí dos reprodutores da raça santinês e os reprodutores da raça dorper Esse é um leilão virtual que você possa estar garantindo o seu animal até de 24 parcelas Então você pode deixar nos comentários aí embaixo o que você está achando desse leilão, desse vídeo aí O leilão virtual é a leiloeira, é www.soluçãoremate.com.br Então pessoal, é isso aí, divulgando esse grande leilão aí Diretamente aqui da Fazenda Água Fria, a FICS, ouvindo os canaã Se você estiver gostando desse vídeo aí pessoal, vai deixando o joinha para nós fortalecer o nosso trabalho E estar trazendo mais conteúdo novo para você A FICS, ouvindo 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 a FICS